Galera, essa parte aqui é o coração da fábrica, é onde ligava as máquinas e desligava. A gente vai mostrar pra vocês, o Luiz me falou ali mais ou menos, a gente vai dar uma olhada ali. Aqui provavelmente será que fica o motor também? Aqui, considera que os motores vão aí em cima. É, cara, pra pegar os pinos ali, ó. Os pinos, porque esse pin é de motor grande, pra segurar. Olha. E aí? Bastante, hein? Bastante. Vamos ali pra dar uma olhada? Olha esse cano aqui, ó. Ó. É. Era pra refrigerar o motor. É que aqui, se for pra gente olhar detalhes por detalhes, a gente ia ficar o dia inteirinho. A gente tá só dando uma repassada, né, Tiago? Vamos lá. Aqui, então, era o coração da fábrica, pessoal. É, o coração aqui é como se fosse uma caixa de disjuntor, mas uma gigantesca. Pra tomar... E ele vai contando assim, a gente vai tentando imaginar, né, Tiago? Como seria da época? Eu não sabia, Tiago, de tintores, essas coisas. Sim. Cara, é muito graça. Olha isso aí. Olha aí. Não dá, não dá. Tem ferrujado no lado. Olha. E a parte de trás, se você falar na base de trás, é só uma coisa de disjuntor, entendeu? Ah, é. Tem o quê? Ah. Aqui era... Cuidado, amor. Aqui era a parte 1. Isso é louco. Sensacional. Só que dentro aqui devia ter uns 10 pessoas trabalhando. Até mais. Até mais. Tem certeza, mas pra tomar quando isso aqui é muito mais... Porque na época, amor, não existia computador, as coisas, era tudo... Na força aqui. Óbvio. Hoje em dia tem computadores que um computador trabalha por 5, 6 pessoas, né? Galera, agora, Luizão falou que vai levar a gente lá no topo. Lá naqueles... E o que que tem lá no topo? Máquinas e mais máquinas. Máquinas. E lá também... Você falou que tem amostras, né? É isso que eu queria chegar lá. E as amostras eu acho que tá aqui dentro. Tá aí, vamos ali pra... O outro prédio, se a gente não achar agora, na volta... Pessoal, ele vai mostrar pra gente amostras do cimento da época, né, Tiago? É, e galera, a gente vai subir agora lá. Lá em cima. Ó, pra vocês verem, o lugar não está abandonado, ó, tem câmera por todos os lados, tem quem cuida, só pode entrar com autorização aqui. É, é só isso ali, ó. Leva o micrôno ali, ó. As amostras vão pra trás, mas a gente mostra a parte pra gente voltar lá. Tá, depois a gente vai voltar nas amostras. Ó, se liga nas suas máquinas, vai baixar. Olha, que legal, cara. Olha, tem escadinha aqui, ó, só com vocês dois lá. Olha, que top. Pra você ter uma noção. E é tudo manual, hein? Manual. E é tudo manual. Olha, cuidado da cabeça, amor. Olha ali, essas máquinas. Manual, pedal. Ih, dá até medo de subir aqui, né? Que da hora, amor. Olha ali os pedalzão, imagina a pessoa que operasse. É, olha aqui, ó. Ah, era no... O que você acha? A pessoa ficar pedalando? E aí, aqui, as lavancas, ó, tem os negócios aqui, ó, mexica. Tiago, caraca, véi. Sensacional, né? Aí pisava ali, ó. É, imagina, só queria assim, um vídeo desse funcionando pra ver como é que é. Então. Tiago, não dá pra... Não? Eu consigo ficar em pé. É, sobra espaço pra galera. Ó, pessoal. Eu consigo ficar em pé aqui, ó. É, lá é o outro igual. Aqui deveria ser uma casinha que ficava o... O... O gerente, o... O gerente. O chefão daqui desse setor. Uma fábrica dessa aqui devia ter uns mil gerentes. Ah, cada setor, né? Cada setor. Agora a gente vai em um lugar aqui, a escadinha é íntima, hein? Ah, meu Deus do céu. Fique a partir. Você quer ir primeiro? Pode ir, vocês. Eu vou ficar. Eu tenho que subir também? É lá em cima? Ah, meu Deus do céu. Aí que eu subir, você já vai subindo. Vai subindo e segurando, Tiago. Dá a mão pra esposa aí. Caramba, cara. Jesus, amado. Vai subindo. Vai na frente, aqui tem um bicho. Peguei eu. Não, aqui não tem bicho, não. Aqui é a primeira parte, depois a gente vai pra segunda. Meu Deus, tem mais ainda? Tem. Essa aqui é a primeira parte, tá? Jesus, até cansei. Aqui dá pra ver melhor, ó. Misturar, talvez, né? É isso. Cara, eu acho que isso aqui seguia reto. Ia mandando pra lá. Ia mandando pra lá. Porque assim, ó. Isso aqui rodava e ia empurrando. Ia empurrando. E já caía lá no... Ah, é isso mesmo. É. Mandava lá pra baixo, ó. A tabulação pra baixo. É. Talvez aqui seria só um produto do cimento. Entendeu? Fazia mistura. Isso, fazia mistura com alguma coisa e mandava pra lá. Pode ser. Fizeram um desenho do papo aqui, ó. É artista, ó. Ficou bom. Sim. Agora vamos lá vocês dois. Vamos subir? Subir mais. Ai, meu Deus. Ó. Vai, Robertão. Vai que... Gente, os funcionários também se matavam aqui, né? É, que não era fácil, imagina o calor que era aqui dentro também. Olha aí, meu Deus. Caraca, velho. Olha, tem mais parte ainda pra cima. Tem ali, a parte final. Mas ainda lá nós não vai, né? Não vai, com certeza. Ai, meu Deus. Pessoal, tá ventando muito aqui, eu acho que o áudio aqui vai ficar ruim. Ah, é um filtro mesmo, cara. É um filtro mesmo, mega filtro. Olha, mano. Que legal, cara. Será que isso aqui era um compressor, mano? Será que é desse tamanho? Então. O tamanho do filtro, eu acho. Olha aqui, é cimento, é filtro, eu vou ver se é pano. Se for pano, é filtro. É pano? É pano? Ali, ó. Esse aqui é pano. É ela, amor. Tira. É pano, ó. Não, tira aqui um pedaço, um pouquinho, põe na mão. Ah, não, mas isso aqui é... Tiago, assim, ó, que eu tô falando, ó. Ah, esse... É cimento? Ó. Ó, se fosse o cimento de hoje em dia, já tava duro. O cimento é tão bom... Que... Quantos anos, ó? Que tá intacto. Não sei, deve ter... Se a gente colher de pouquinho em pouquinho, a gente consegue construir uma casa. Consegue. O que você tá achando, Tiago? Top. Top, né, Tiago? Mostra a visão, assim, pra galera ver. Cara, é muito, muito, muito grande. Tem mais pra lá, hein? Tem mais pra cima também. Isso aqui é um mês, Tiago. É um mês pra nós... Pra olhar detalhe por detalhes ainda, cara? Ele vai fazer um longa metragem. Sobe mais ainda? Vai subindo. Só que a gente tá chegando na... Aonde tá... Ai, meu Deus. Ele vai devagar. Ih, você deve tá num prédio aqui de uns oito andar. Caramba, cara. Isso aí é demais, esse lugar. Nossa! Aqui, ó. Aqui é uma das fotos do Top 5. Nossa, fica legal, né? Será que ninguém nunca tolo daqui, não, velho? Com certeza alguém já se matou aqui, se incitou, né, velho? E aqui, olha lá, também. Tem um monte de... De caixa d'água. De caixa d'água, hein? Caramba. Cadê os bolos, né, como das caixas? Thiago, top, hein, cara? Sensacional. Vamos tirar umas fotos aqui? Vamos. Já a gente volta, né? Galera, agora a gente vai lá pras amostras do cimento. Vamos lá? Gente, esse aqui é muito grande, vocês não têm noção. Galera, esse vídeo aqui eu vou cortar bastante partes dele pra ele ficar um vídeo pra vocês assistirem. Senão vai ficar um vídeo de três horas e olha que a gente não conseguiu olhar tudo, cara. Não, essa parte de mesa a gente não olhou. Essa aqui não tem muita coisa. Olha aqui, não tem muita coisa aqui. Meu Deus. Vai lá, Caíssa. Amor, vai você. Eu fico aqui. Você vai ficar aí? Segura aqui. Não, pode ir. Thiago, filme. Ela tem medo. Oi? Ela tem medo. Toma aqui que a gente ia sair por cima. Dá a mão pra ela, pode subir. Pode subir então, amor. É, é. Vou pegar as coisas. O quê? Aqui é a sala das amostras. Oi, pessoal. Aqui é a sala das amostras, então. Ah, como rir pra subir aqui? Cada caixa dessa é uma amostra de cimento, ele tá falando. Esse daqui, ó, é o cimento pronto. Vamos ver? Ele testa a durabilidade do cimento. Ah, olha. Que legal. E cada pacotinho desse, se pegar, tem um código, tem alguma coisa assim que é... E olha o tanto de caixa que tem fechada, gente. Tão catalogado o cimento. Olha, eles fizeram, faziam pedras, né, ó. É análise, né, do cimento. Caramba, cara. Que legal. Olha o tanto ali, tá aí? Tá vendo que tem umas de cor diferente, ó. Olha aqui, ó. Eles iam testando, né, qual o caixa. É, eles iam testando, né. Era uma... As amostras ficavam... Aqui era o laboratório. Como foram os laboratórios. Laboratório. Ó, ó. Caramba, cara. Gente, que legal. E olha, tudo escode, todas as coisas. Tem, tem muita caixa. Ó, isso aqui deveria ser um monte. Gente, aqui tem um monte. Só de manhã, isso aqui tá quase mais de 100 anos, eu tô indo parar. Então. Nossa, cara. Ih, olha. Olha aqui o tanto de textura, Matalinha. Olha o tanto de textura. Aqui, ó. E cada caixinho desse, é, ó, existe... Nossa, tá com fininho, gente. Parece farinha, ó. Será que essas amostras aqui não seriam... Mais um pra mostrar. Quando eles pegavam a produção em um mês. E fazia a produção da amostra, a gente já fez esse problema, não sabia de forma. Ó, esse já é mais pedras, ó. Esse também, né. Esse tem que fazer mais pedras. O que, amor? Uma análise. É, tipo assim, ó. Eles faziam a produção, né. Pegava assim, ó. Ah, esse mês vai ser uma produção aqui e tal. Aí eles faziam aquele... Márias obras, né. É, como se fosse tipo comida. Tem a validade nessas coisas, né. Aí eles guardavam a amostra daquela ali. Caso desse um problema, eles sabiam qual que era a amostra. De cada remessa, você tá, né. É, tinha um código, ó. Todos os pacotinhos tinham um código. Mais ou menos esse. Cara, tô pegando aqui, ó. Tem um cocodinho de bicho ali. Gente, muito legal. Lembrei e vocês têm que ir lá. Tem um lugar? Tem um monte de cabelo assim no chão, cara. Credo? Meu Deus. Gente, ele tá falando que tem um lugar que tem um monte de cabelo no chão. Olha isso daqui. Olha isso, gente. Olha. Pessoal, lá no Instagram já saiu várias fotos, nossa. Vários vídeos, spoiler. Vocês têm que ficar ligado no Instagram. Por isso que a gente fala, segue a gente no Instagram. Porque no Instagram vocês ficam sabendo primeiro dos lugares que a gente tá. Ó, o Instagram tá aparecendo aqui, ó. Olha a mulher, tá 70 a mulher. Nossa, que lindo. Você subiu? Olha. Olha lá. Grande, hein? Olha essa salinha. Olha. Olha essa sala. E essa sala tá limpa, né? Tá. Aqui era tipo a cozinha deles? Será que era o momento? O refeitório. Aqui era, né? O refeitório, mano. É. 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 E aqui é uma área ali que tem a amostra aqui também. Ah. Ah, sim. Essa salinha aqui eu acho que sim. Tem que ver. Aqui os cabelos tiraram. Os cabelos eram tudo aqui, ó. Tava aqui? Aqui, ó. Ó. Ah, Thiago. Cheio de cabelo. Não tem que ver. Cheio de cabelo aqui, ó. Cheio de cabelo. Cara, ele é de um homem. Ó. Será que... É de um homem? Será que aconteceu tipo um julgamento aqui entre se era uma pessoa que não fizeram rapar a cabeça, alguma coisa assim? Eu pensei a mesma coisa. Será que não pode ser? Pode ser. Entendeu? Essa salinha parece uma equilibrária. Credo, amor. Credo. Está morcego aqui na parede, ó. Ah, bem-se. Cuidado com esse lugar. Oi, tem... Ô, morcego, amor. Cuidado. É de uma salinha aqui, amor. Nossa. Olha, parece uma protéria. Parece vergonha. Gente. Cuidado com esse lugar. Eles vão seguindo. O que é aqui, amor? Olha aqui, branqueira. Ah, tá. Só um... Tipo um ponte. Nossa, estranho aqui. Top. Olha isso daqui, amor. O que poderia ser isso daí? Hum, não faz ideia. É... É gigante. Gigante. Esse daí caiu, não vou tomar pelo lugar. Ah, é. Aqui, as quais partes? Não tem nada lá. E, ó. É isso aí. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Ficou um vídeo grandão. Porque... E a gente não conseguiu ver tudo, né, cara? Explorou mais ou menos uns... 50 por cento? Uns 20 por cento. Nossa. Imagina, né? É que tem muito andar, muito pavimento, muito... Muito... Caverna, túnel, subterrâneo. Escada. A cada lugar que a gente vai, tem escada que sobe, escada que desce. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tá aparecendo o canal aí do Luizão, aí na descrição. Vai lá dar uma força pra ele também. Você já veio aqui, você fez filmagem de drone também? Já fiz filmagem de drone, já vi muitas vezes aqui. Esse aqui é um dos lugares prediletos. Olha lá, no canal dele tem filmagem de drone. Vai lá pra vocês conferirem lá, ó. O local aqui é sensacional. Obrigadão, velho, mais uma vez. Obrigadão, Chagão. Satisfação de conhecer. Conheci o cara, hoje ele já... E o rolê foi lá pesado, hein, mano? Foi lá pesado. O cara 100 por cento aí, galera. O menino é o amuleto, ele dá sorte, hein? Aí, ó. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.